Música Estamos de volta com o nosso programa e agora vamos apresentar mais uma vez a música do mineiro Gustavo Neves e seus passeios, confira Um, dois, três, quatro Música Nesses versos tão singelos, minha bela, meu amor Pra você quero contar o meu sofrer e a minha dor Música Sou igual ao sabiá Quando canto é só tristeza Desde o galho onde ele está Música Nesta viola canto e gemo de verdade Música A tatuada representa uma saudade Música Eu nasci naquela serra Num ranchinho beira-chão Todo cheio de buracos Onde a lua faz clarão Música Quando chega a madrugada Lá no alto a passarada Príncipe ao barulhão Música Música Nesta viola canto e gemo de verdade Música A tatuada representa uma saudade Música Música Se eu fosse um passarinho Queria voar Queria voar no espaço E pousar devagarinho Nas rodinhas dos seus braços Queria sentir seu carinho Pra aliviar a dor que eu faço Queria te dar um beijinho E depois um forte abraço Música 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 Tu partiu e me deixou Numa engrana ansiedade Sofrendo tanta amargura E chorando de saudade Meu coração não existe Pra dizer mesmo a verdade Para mim já não existe A tal de felicidade Música Depois que você partiu Minha vida é sofrer Me escreva sem demora Estou louco pra saber Em lugar que você mora Também quero lhe escrever Marcando pra qualquer hora O encontro com você Música Música É um ditado muito certo Quem ama nunca esquece Quem tem seu amor distante Chora, suspira e padece Coração sofre bastante Saudade no peito Saudade no peito cresce Se você tem outro amor Seja franca e me esclarece Música Muito obrigado pelo seu carinho E pela sua audiência Os amigos de Paraupebas Do Pará, do Baranhão, de Rondônia E de todo o Brasil E a gente termina o programa de hoje Com mais música do mineiro Gustavo Neves e parceiros Valeu gente Um abraço E até o nosso próximo encontro Gustavo Neves Nilce Nelson Opa, tamo aí Aceita que dói menos Vamos lá Música Tô aqui jogado fora Ela não quer mais me ver Vacilei, pisei na bola E ela me deu fora Estou perdido sem você Quem amava de verdade Se cansou e bateu asas Já tem alguém que lhe adora Enquanto busqueira fora O que eu já tinha em casa De tanta saudade dela Chorando liguei pra ela Pra dizer que estou sofrendo Pra dizer que estou sofrendo Insistia Ela atendeu Sorrindo me respondeu Aceita que dói menos Tenho tanta liberdade Música Música De tanta saudade dela Ela atendeu Ela atendeu Sorrindo me respondeu Aceita que dói menos Aceita que dói menos Tchau Valeu Conexão rural Oferecimento Prefeitura Municipal de Parauapebas Cuidando da nossa gente Frigorífico Rio Maria Unidade Canaã dos Carajás Confiança e qualidade Câmara Municipal de Parauapebas Aqui começa a sua cidadania Hipercena, compromisso com o menor preço Instituto de Olhos de Parauapebas Rua D 585, Cidade Nova Hipermacro, excelência e qualidade em materiais para construção Campo, companhia de promoção agrícola Tecnologia e sustentabilidade Restaurante Delícias do Pará Nobeira Rio Agora com pizzaria, espetinho e hamburgueria Personal Car, especializada em serviços automotivos Pneus e troca de óleo Desbrava Chevrolet, Parauapebas e Marabá Sua referência em concessionária Atacadão Macri, inteligente é comprar no Macri O IOP, Instituto de Olhos de Parauapebas Possui estrutura para atendimento avançado em oftalmologia Conta com os mais modernos equipamentos para diagnósticos E profissionais de excelência Doutor Hipólito Reis Doutor Miguel Reis e Doutora Camila Xavier O IOP oferece os seguintes tratamentos O Instituto de Olhos de Parauapebas Está localizado na rua D, 585, no bairro Cidade Nova Colégio Conexão Sua melhor escolha em educação Mais do que formação Realização de sonhos, projetos e objetivo Material didático da Rede Pitágoras Ensino de qualidade Profissionais especializados Matrículas abertas Ensino infantil Fundamental e ensino médio Colégio Conexão Sua melhor escolha em educação Rua B311, Cidade Nova Fones 3346-1584 e 99151-8152 E para o Pebas abençoado Chegou mais uma época boa É a PLR da Vale Para você que for comprar materiais de construção Principalmente acabamentos Nós aqui do Ipermacro garantimos o melhor Em preço e qualidade Invista seu dinheiro em seu conforto e da família Vem pra Mar Macro, a marca que fica Personal Car Especializada em serviços automotivos e pneus Trabalhamos com suspensão Freios, alinhamento, balanceamento Desempenho de rodas Troca de óleo e revisão em geral Temos pneus novos e remolde na promoção Aro 13, R$ 150,00 Aro 14, R$ 170,00 Aro 15, R$ 190,00 Agora em dois endereços Rua E em frente ao quartel E na Avenida Liberdade em frente ao Fude Pebas No estacionamento do posto O frigorífico Rio Maria inaugurou sua segunda unidade em Canaã dos Carajás Agora ficou mais fácil, vantajoso e seguro para você pecuarista da região Em seus 16 anos de atividade O frigorífico Rio Maria sempre teve como compromisso Trazer transparência no abate de bovinos e segurança nas suas negociações É uma empresa tradicional no sul do Pará Concentrando todos os seus investimentos na região Frigorífico Rio Maria Confiança e qualidade Atacadão Macri Inteligente é comprar barato Mês da picape de Sprava Chevrolet Oportunidade única de comprar sua nova S10 2020 Com preço de produtor rural à pronta entrega Automática, diesel, tração 4x4 e muito mais Versões a partir de 138.990 Isso mesmo Nova S10 2020 A partir de 138.990 Mais de 60 unidades Venha escolher a sua Desprava Chevrolet Sua referência em concessionária No comercial aqui você encontra rações em geral Gêneros alimentícios Bebidas e secos e molhados em geral E muito mais Além de um ótimo atendimento Venha tomar um café com a gente E fazer suas compras Com quem entende do assunto Barato é só no comercial aqui Entre em contato conosco pelos telefones 94 9 81 00 02 46 E 94 9 91 69 96 79 Comercial aqui A sua loja das rações Na avenida Faruque Salmão Número 159 Em frente às lojas americanas Em Parauapebas A Campo é uma empresa Nipo Brasileira Com uma história intimamente Relacionada ao desenvolvimento Do Cerrado Brasileiro Sua trajetória tem início Em 1978 Com a implantação Do maior programa De desenvolvimento agrícola Do país O programa de cooperação Nipo Brasileira Para o desenvolvimento Dos cerrados Prodecer A Campo se tornou referência Dentro e fora do Brasil Levando a tecnologia Desenvolvida para países Da América do Sul e Central A Ásia e África Além de novos projetos Em diversos estados brasileiros Incluindo Pará Baranhão e Tocantins Temos o departamento De biotecnologia Na Bahia E temos cinco laboratórios Em Minas Gerais Que atuam Nas áreas agrícola E ambiental A Campo foi criada Para ajudar a você Produtor rural A crescer e se desenvolver Com tecnologia E sustentabilidade Agora no restaurante Delícias do Pará No Beira Rio Além de comidas típicas Paraenses Temos também Espetinhos deliciosos Hamburgueria E pizzaria No restaurante Oferecemos pratos variados E self-service Temos açaí E fazemos entrega No almoço e na janta O Delícias do Pará Fica na Rua Rio Grande Em frente ao ginásio Poliesportivo No bairro Beira Rio Em Parauapebas Vende-se bela e aconchegante chácara De seis alqueires e meio A sete quilômetros Da Palmares 2 E a trinta quilômetros De Parauapebas Pará Próximo a Ponte do Limão Local com um amplo pomar Incluindo laranja e limão E vinte pés de coco Uma casa de madeira Com varanda na sede Com três quartos E água encanada Por gravidade Três represas Duas nascentes de água Barracão na beira Do rio Parauapebas Área com pasto suficiente Para criar 40 reses Curral com duas remangas E embarcador Mais informações Lima Rodrigues Noventa e quatro Nove 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 dois vinte e dois Setenta e um quarenta Ou senhor Henrique Nove oito um trinta e cinco Trinta e dois trinta e oito Internet banda larga É com a Flecha Net Serviço de internet de alta performance Flecha Net Suas escolhas colocam você à frente Flecha Net Sua plataforma digital Solicite nossos serviços Fone noventa e quatro Nove oitenta e um dezesseis Setenta e quatro setenta e um Ou trinta e três quarenta e seis Treze trinta e três Música Música